Eu vou fazer apenas algumas breves considerações, olhando essa problemática pelo lado dos provedores de aplicação. E focando fundamentalmente na questão da proteção de dados, porque qualquer legislação, qualquer tipo de imposição de contornos sobre a proteção de dados, ele se traduz para esses provedores como risco de negócio. E é isso que é importante a gente medir, porque dentro das ideias mais modernas de direito econômico, é preciso investigar, na hora que a gente fala de processos legislativos de fenômenos econômicos, qual é o impacto desses processos no próprio fenômeno. Se ele vai ser inibidor ou se ele vai ter uma consequência positiva. Pode passar o chat, por favor. É só um. Obrigado. Então, assim, o primeiro, a primeira questão que eu ia colocar aqui é essa questão do consentimento, que inclusive a Ana Paula abordou no nosso posicionamento. Poucos pontos. Primeiro, o consentimento, ele se dá, na hora que alguém decide ceder a sua informação, o seu dado, decide abrir ou elasticizar a sua privacidade, ele se dá no contexto de uma relação jurídica. Que é o seguinte, eu estou dando isso por alguma coisa. Então, o consentimento deve ser sempre entendido como um consentimento jurídico. Jamais se pensar em um consentimento tecnicista. Não é um clique numa tela, é qual é a transação que está por detrás disso. Nesse sentido, vou pular aqui para o terceiro bullet, O consentimento, a gente chama isso em direito de sinalagmático, quer dizer, ele é sinal de uma relação contraprestacional. Eu estou entregando alguma coisa minha em função de outra coisa. Pode ser um serviço de busca na internet, pode ser um serviço de rede social, pode ser um serviço de compra de pacote de TV. Não importa, consequentemente, se há uma revogação desse consentimento de sessão de informação, é legítimo você ter a cessação daquela contraprestação de serviço. Isso é preciso ficar muito claro. Não há uma obrigatoriedade irrevogável dentro do provimento de aplicação. E o terceiro ponto, que é o segundo aqui, é o seguinte, esse consentimento, ele normalmente é expresso. Claro, todo contrato você assina e, portanto, ele tem que ser totalmente informado e inequívoco. Mas o nosso direito também aceita consentimento tácito. O exemplo que eu costumo dizer para todo mundo é o seguinte, uma vez eu entrei em um prédio comercial em São Paulo, para fazer a identificação na segurança, subi lá no escritório, a pessoa me pediu a minha carteira de identidade, eu entreguei a da OAB, ela anotou meus nomes, meus dados, etc., tirou uma foto minha e apareceu uma luz azul na minha frente, ela queria a minha digital. Eu coloquei o dedo, entreguei a digital, cheguei lá e usei o meu dedo para entrar no prédio e ok. Bom, o que aconteceu? Eu consenti com uma série de informações ali, de dados pessoais. Eu assinei alguma coisa? Nada. Eu cliquei em alguma tela? Nunca fiz isso. Entretanto, o consentimento foi dado, ele foi dado tacitamente. Uma preocupação que a gente tem que ter, e eu acho que isso no mundo jurídico é muito importante, é que o consentimento expresso, ele é mais fácil de lidar, porque normalmente ele está expresso em termos de alguns, em conjunto de termos e condições. O consentimento tá, você tem que ter uma interpretação mais estrita. Eu dei para aquele propósito, certo? Aquela empresa de segurança não pode pegar esses meus dados e botar isso no meio de uma empresa de anúncio de sabonete, por exemplo. Uma coisa ridícula. Ok? Então, esses são cuidados em torno da questão do conceito, do consentimento. O problema todo com a aquisição de dados é que os dados transitam no universo, não há uma distinção binária, certo? Você tem, numa ponta, o dado pessoal, bem caracterizado, bem definido. O doutor Ronaldo acabou de colocar aí uma boa definição. Na outra ponta, você tem o dado anônimo. O único exemplo de dado anônimo que me vem à cabeça é quando eu cheguei em São Paulo, em 1983, a CET em São Paulo usava uns sensores de medição de fluxo de tráfego, que era uma espécie de um sensor de passagem, onde passava o carro por ali e a pressão do pneu registrava um pulso, certo? Pois bem, esse sensor gerou um monte de dados. Esses são anônimos. Você não consegue definir quem foi que passou por ali, porque era um contador de pulso. Mas se você pegar hoje esses, meu pai chama de pardal, radares fotográficos que tem hoje na rua, certo? E você pegar esse radar e programar ele para tirar fotos a cada dez segundos, você consegue armazenar hoje todos os carros que passaram naquele cruzamento, processar esses dados e descobrir a hora específica que um determinado automóvel com uma certa placa passou naquele cruzamento. Você não vai identificar o motorista, aquele que estava dirigindo, mas você chega perto, porque pode chegar no dono do carro. Então, nesse íntere, essa é uma terminologia minha, você tem um universo enorme de dados que eu chamo de parcialmente anônimos, que é um termo horroroso também, porque o dado, na verdade, não é anônimo, são dados que têm vestígios de informação que permitem a identificação do usuário, daquele que é o usuário, do dono daquela informação, certo? E a questão toda hoje é que a tecnologia se sofisticou ao ponto de que a riqueza, a monetização está justamente na mineração dessa informação. E isso não é ruim. Isso é bom. Como o próprio doutor Naldo falou, o próprio DM falou, o secretário falou, a gente faz isso porque traz benefício, e se traz benefício tem que ser valorizado. Esse benefício pode ser privado, estou fazendo isso porque eu vou ter uma dica de compra, eu vou ter facilidade de não ir ao supermercado, enfim. Mas ele também tem utilidade pública, porque esse dado pode ser usado, por exemplo, a gente usa muito esse exemplo da pesquisa médica, se for anônimo. Há duas semanas atrás eu estive em uma reunião com o prefeito de São Francisco, Edwin Lee, e ele contou uma experiência, eu fiquei fascinado, ele disse, olha, na véspera da final do Super Bowl, eu resolvi abrir os dados de mobilidade de São Francisco para as startups. E o pessoal começou a desenvolver aplicativos, e começou a fazer um aplicativo interessante de otimização de parking space, que ajudou muito na fluidez do trânsito. Essa pessoa começou a poder se programar, se ela ia a um certo lugar, se tinha ou não estacionamento disponível naquele momento. Isso é uma utilização pública de mineração de dados. Muito bem. O ponto fundamental, então, para o provedor de aplicação, como eu falei de risco, é que tipo de responsabilidade esse provedor assume perante aquele que cedeu os dados. E aqui vai uma classificação muito minha, e é uma classificação muito resumida. Eu entendo que o provedor de aplicação, que tem uma relação com o usuário final, ele tem uma relação com o sumerista, a responsabilidade dele se dá em dois planos. Primeiro, para o desvio de finalidade. Ou seja, ele quando pediu o dado, ele informou, a gente não lê, mas ele informou num termo de aceitação, para que ele ia usar. Se ele desviar daquele propósito, ele responde para o dano. Mas tem outra responsabilidade importante, que é o dever de guarda. Se ele coletou o meu dado, ele não pode deixar vazar. Não deve deixar vazar. Aquele dado tem que estar protegido e seguro. E veja, todas as empresas de TI têm departamentos sofisticadíssimos que tratam de segurança da informação para não deixar vazar nada, porque isso, na verdade, até mesmo depõe contra a imagem. Agora, o que acontece quando, o que é muito comum, a empresa que coleta o dado subcontrata uma outra, a gente falou de terceirização de manhã, subcontrata uma outra mais especializada para processar esse dado, para tratar o dado. Qual é a responsabilidade que essa empresa terceirizada deve ter perante aquele usuário que cedeu o dado? Pois bem, nenhuma. Porque a subcontratação é uma transação comercial. Então, a responsabilidade daquela empresa que foi subcontratada para tratar o dado está adestrita aos termos do contrato. A única que pode ser superviniente é dever de guarda. Quem tem a responsabilidade perante o sedente do dado é aquele frontal de aplicação. É aquele portal que tem a relação direta. A cadeia ajusante deve ter apenas a responsabilidade perante os termos do contrato que ela assinou. E aqui vem um ponto muito importante que é um ponto que eu defendo. O anteprojeto de lei ele fala que a lei é aplicável se a ser o dado é coletado no Brasil. Na verdade, a lei deveria ser só aplicável para as transações que estão sujeitas à jurisdição brasileira. Vem um turista da Dinamarca usando um aplicativo francês Livro de Visage só para fazer uma paródia com o Facebook. Está passando férias no Rio de Janeiro. Tem o dado coletado no Rio de Janeiro e aquele provedor de aplicação francês deixou vazar um dado de intimidade dele. O que é que a legislação brasileira tem a ver com isso? Nada. O que a legislação brasileira tem a ver é o seguinte. Se tiver um coletor de dados aqui no país e um tratador de dados aqui no país eles têm que guardar o dado com segurança. Caso contrário o Brasil vira um paraíso de piratas. Isso não pode. Isso simplifica a regra. Isso deixa com que o país assuma uma legislação moderna que não iniba os negócios e que respeite inclusive aonde as transações jurídicas são feitas no mundo afora. Isso são ideias para reflexão. E por fim eu queria encerrar com a questão do impacto da internet das coisas. Porque muitos se perguntam mas a internet das coisas vai ter máquina funcionando com máquina e decidindo o que fazer com computação cognitiva e não sei o que. Bom, até onde eu saiba no direito máquina não existe. Ela não tem personalidade jurídica e nem responde perante um juiz pelo dano que ela causou. Exemplo, avião. Certo? Pode haver os aviões hoje tem um nível de automação tão grande e pode ser que por um bug de software uma decisão o avião caia. Quem é que responde? É o avião? Não. É a empresa aérea. Por lei. É o transportador aéreo que responde por aquele acidente. Pois bem, na internet das coisas e no futuro é isso que a gente imagina atrás de todo o sistema de prestação de serviço a gente viu vários exemplos aqui interessantíssimos tem alguém que responde seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então o problema também é resolvido diante de técnicas de direito normais. O que é importante então vou repetir aquilo que já foi dito só por uma questão de enfatizar. É importante que nesse debate no Brasil a gente tem em mente leis que sejam principiológicas não sejam tecnicistas e que sejam minimalistas e com isso a gente vai ter um ambiente propício ao desenvolvimento de novos modelos de negócio com a devida proteção a cada um de nós. Obrigado. Aplausos Aplausos